Você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, entendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso que eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu. Vamos em 2012, nasce Tharkor Game, nasce o meu canal, a palavra Rap Play. A ilusão de compartilhar ao mundo um hobby sem ter nenhum futuro e muito menos dinheiro. Eu sou um chico corrente, com medo, que quer a sua gente, que aunque a vida se ponga difícil, se segue adelante, sempre constante, velando por cada oportunidade que a minha gente me me deu distante, de todos aqueles que envidian, que nunca me han apoyado. Te debo uma parte, uma mitad, de tudo o que seré, te debo a vida, ou por menos a vida que tenho, graças a tu ser. Hablo de ti, se conseguiu que com minha música te sientas melhor, hablo de ti, de esa família que eu tenho detrás do monitor, o executor, de esa pequena chispa que encendido. Eu não seria nada, se me quitaras o que soñaba em minha cama, eu não tenho pedido a fama, se deseado que todos se olvida em meu nome, eu não tenho pedido a crescer, quero ser niño, que se muere este homem. Te debo tanto e tan pouco a vez que me sinto perdido, nadie se pode fazer uma ideia de tudo o que he vivido. Ponte a minha pele, mira a minha mente, sente a minha dor de dientes quando tenho que apretá-las, porque me entero que todos me mentem, segue latente. Ele só quer voltar ao passado, e assumiu demasiada responsabilidade e explodiu. Eu sonho com que nada disso não teria ocorrido, borrando tudo o vivido, por isso te pido que cojas minha mão e com meu coração eu te digo. Obrigado por tudo o que me has dado, obrigado por tudo o que he vivido, obrigado por caminar a minha lado, te digo obrigado, meu amigo. Obrigado. 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 Obrigado.